Alô, Anitta! E aí, como estão as coisas? Tudo um caos? Tudo bem? Ah, não, não tá caos não, tá legal. Aqui em casa eu tô tendo esses privilégios. Vai surgir uma Anitta diferente pós-quarentena, não? Mais inteligente, mais conhecedora de vários assuntos. Eu tô aproveitando. Quanto mais tempo me dão, mais eu vou aprendendo, mas sem pressão. As aulas aí de política eu faço uma vezinha por semana, leio algumas coisinhas, assisto um documentário ou outro, mas também tô aí aprendendo outras coisas, fazendo meu programa. Então, eu não tô completamente parada, tô focando aí em aprender, em trabalhar um pouco, descansar um pouco, tô bem balanceada. Vamos falar da sua live no Multishow. A Anitta dentro da casinha, que tá muito maravilhosa. Você falou com uma luma, né? Você lançou música nova da Katy Perry, você roteiriza, você filma. Você acha que aí tá um futuro pros artistas? Faça você mesmo, você vê as lives como um caminho possível, assim, pra essa transformação cultural que a gente vai ficar sofrendo? Eu acho que no futuro, não. Acho que no futuro volta a pet-a-pet ali, né? Cara a cara. Mas eu acho que é uma maneira de cada artista se encontrar de novas maneiras, se reinventar, descobrir talentos que não conhecia. Mas acho que também, se isso não tá na sua veia, não precisa forçar, né? É, ontem na sua live do Multishow, você foi vestida de política, né? Você foi eleita, você foi ali, de acordo com um levantamento da empresa de pesquisa do Estratégia Quest, apontou você como uma terceira personalidade com mais influência política ao lado do Bolsonaro e do Felipe Neto. Qual a importância disso, Anitta? Isso é importante, acho que a presença do Felipe Neto e a minha nessas pesquisas só mostra que eu e ele estamos fazendo efeito nessa nossa tentativa de fazer o jovem se interessar por um assunto importante que é a política. E eu acho que tanto eu quanto o Felipe Neto, que é meu amigo, a gente conversa bastante, a nossa intenção não é trazer pessoas pra, pelo menos a minha intenção não é trazer pessoas pra o meu ponto de vista, porque talvez eu fico ainda até buscando o meu ponto de vista, né? Mas sim fazer com que as pessoas se interessem, estudem, entendam e criem opiniões por elas mesmas e não fiquem indo a partir do que ouviu de fulano, de ciclano, enfim, tem a sua própria concepção na sua cabeça do que é a política, do que é o Brasil, do que você acredita que seja o melhor pro país, enfim, o que você aprendeu de mais importante, sobre política até agora. É, eu acho que o que eu aprendi é que realmente a nossa política foi montada de uma forma onde ninguém manda sozinho, né? Onde a gente consegue aí vencer com a força do povo, porém, também onde o povo precisa de mais educação, mais estudo pra saber fazer essa cobrança, pra saber que o poder tá na mão das pessoas e realmente a gente é fornecido pra gente um tipo de ensino que não deixa a gente perceber, né? Ou seja, eu precisei, eu mesma, precisei fazer essas lives pra ter noção do papel de cada um na sociedade. Então, isso pra mim foi bem importante. E deu pra descobrir, assim, se você se enquadra mais nas ideias da direita, da esquerda? Não, não deu pra eu descobrir ainda, mas eu não sou muito, que eu sei que eu não sou extremista, eu não sou uma pessoa de defender uma ideia e nunca mudar e morir até o fim. Eu sou uma pessoa bem disposta aos de todos os lados, eu sou bem, assim, maleável, sabe, com as coisas. E depois dessas aulas todas, Anissa, você acha que você tem condições de avaliar? O que você acha do governo Bolsonaro, da postura dele diante do combate da pandemia? Eu acho que tá confuso, né? Eu acho que é preciso definir uma diretriz e ter coesão, ter coerência no que tá sendo feito. E pra mim, tá sendo tudo muito confuso, muito instável. Esse troca-troca me passa uma desestabilidade que me dá uma grande insegurança, assim. E a agressividade também me dá muita insegurança. Eu acho que tudo que é agressivo, quando é agressivo, você tá aí oprimindo um outro grupo que pensa diferente de você, né? E quando você aceita um cargo público, assim, você tá trabalhando aí pra todos. Não só pra quem pensa igual a você, pra quem tem as ideias parecidas às suas. Então, eu acho que tem que ser uma coisa que se pense mais num todo. E não só no seu grupo, no grupo que tá alinhado com a sua forma de pensar. Então, isso me dá um pouquinho de medo. Alita, como é que você vê esses protestos que estão tomando conta do mundo, né? Após o caso do George Floyd. A gente também teve aqui no Brasil o caso do João Pedro, que tomou uma bala perdida de fuzil. Como é que você vê esses protestos? Eu fico feliz, eu acho importante. Eu acho que, principalmente nesse momento de pandemia, eu acho que esse acontecimento, historicamente, veio pra ensinar, né? A ter um padrão de vida diferente. E acho que é importante essas manifestações pra que as pessoas parem e pensem no que realmente tem valor e que respeite os outros, que se coloquem no lugar do outro. Então, eu sou super a favor. Acho que realmente tá precisando, o mundo tá precisando desse momento. As pessoas vão parar e vão pensar um pouco mais sobre cada um, sobre o papel de cada um, sobre o lugar de cada um. Agora, você é super festeira, né, Anitta? A sua casa é um ponte de nomes internacionais. Como é que tá sendo viver sem festa, assim? Ai, cara, eu vou te falar, eu tô gostando. Eu nunca pensei que eu ia falar isso, mas eu tô gostando. Eu amo fazer festa, né? Minha vida é fazer festa, eu adoro. Mas eu tô amando ficar aqui parada, assim, fazer... Assim, eu tô trabalhando, mas os dias que eu tô de folga, eu não passo absolutamente nada. É tão gostoso, eu fico vendo televisão, eu fico dormindo. Eu tô adorando, porque eu queria conversar com essa coisa. Quem diria, Anitta? Quem diria? Quem diria, né? Eu tô conhecendo um lado meu, assim, bem calmo, se eu não imaginava. Legal. E vem cá, futuro. Quais são os planos pro futuro? O que que tá passando na sua cabeça tão empreendedora por aí? A gente tem um lançamento semana que vem. E é isso, uma música espanhol, vem aí semana que vem. Tá bem legal. E a galera tá tocando na gringa aí. Eles só vão mandando e eu vou fazendo. Eu tô adorando essa dinâmica. Porque aí eu descanso. Antigamente era o tempo inteiro. Vai fazer a tal? Vamos fazer assim? Vamos fazer essa? Vou mandar você queijo. Para pra empresa tal dia. Fupa pá, fupa pá. E agora eu só sentei. Eles falam, ó, agora você vai e tira uma foto. Eu tiro. Agora faz o vídeo. Aí eu faço. Aí eu durmo. Esse momento tá mais pra mim de aproveitar a minha vida pessoal mesmo. Poxa, falando em vida pessoal, você já começou a quarentena namorando, né? Como é que tá sendo essa convivência com o Gui, né? Seu namorado. Essa convivência tão intensa no isolamento. Eu sou uma pessoa intensa, amor. Eu vou, troco de namorado na quarentena. Na vida eu já troco de namorado na quarentena, né? Mas é legal. Acho que é uma experiência nova. Uma experiência antropológica. Tem vontade de ser mãe ou isso nem passa pela sua convivência? Com certeza. Nossa, com certeza. Se eu soubesse da quarentena, eu tinha engravidado um mesinho antes da quarentena acontecer. Que aí agora eu já tava tendo, cuidando. Se alguém me dar só daqui, daqui quatro meses vai ter uma quarentena. Ufa, eu fazia o filho e ficava aqui. Já ia estar em casa super bem aqui, ó, vaciando, curtindo a quarentena. Era o tempo do barrigão crescer, do fim de sair, de mamar e a semana. Então quer dizer que é vontade de estar batendo aí, né? Ah, já bate, já bate. Acho que com 30 aí... Bom, se eu soubesse da quarentena, ele já tava aqui. Mas agora que já tá passando, né? Acho que com uns 30 aí a gente já vê a chegada. Anitta, brigadão. Valeu pela simpatia, pela conversa. Tudo de bom. Muito obrigada. Muito obrigada. É um prazer, gente. Um beijo pra vocês. Todo mundo seguro e saudável aí. Saúde, beijo. Tchau. E aí E aí E aí Obrigado.